Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Santiago com mais uma de nossas pitadas de história. E o tema de hoje é, houve um momento em que a cocaína era considerada um remédio. Sério? Sim, vamos aprender aqui. Mas antes, não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para as atualizações e claro, deixe o seu like. Vamos lá? Muitas das drogas ilícitas começaram como medicamentos úteis e benéficos para a população. Entre essas substâncias, hoje consideradas ilegais, estão a maconha, a cocaína, a heroína e a anfetamina. A cocaína é um alcalóide da planta de coca, isolada em 1859 pelo químico alemão Albert Niemann. Foi comercializado como medicamento nos Estados Unidos em 1882. Ela chegou a ser utilizada como medicamento até o início do século XX para vários males. Mas o verdadeiro responsável por descobrir as propriedades farmacológicas da coca foi o pai da psicanálise. Sim, Sigmund Freud. Em 1884, um artigo de um médico militar com o título A importância e os efeitos psicológicos da cocaína chegou às mãos de Freud. E embora ele nunca tivesse ouvido falar da substância, acreditou, a partir desse texto, que ela poderia ser usada para tratar algumas doenças mentais. Mas, após verificar os efeitos negativos em seu amigo Ernest Frisch, ele abandonou a ideia bem rapidinho. Apesar disso, ele recomendou a cocaína ao oftalmologista Karl Koller, que confirmou a grande eficácia da substância ao diluí-la em forma de colírio como anestésico em cirurgia ocular para intervenções como as de cataratas. Com essa descoberta, a medicina deu um passo importante e nasceu a anestesia local. Veja que curioso. O maior sucesso terapêutico da cocaína surgiu com a inclusão em uma infinidade de elixires milagrosos, que eram vendidos na virada do século XIX para o século XX, por suas propriedades energizantes e revigorantes. O mais famoso de todos foi desenvolvido pelo químico e farmacêutico Angelo Mariani, que elaborou, vejam só, um vinho com extratos de folhas de coca, chamado de Vinmariani. Como eu já disse, além das cirurgias oculares, também era utilizado em tratamentos dentários e também em tratamentos auditivos, usado muito para dor de dente de crianças e para o tratamento de gota, que é uma doença que causa forte dor nas articulações e pode causar artrite aguda. Atualmente, como todos sabem, a cocaína não tem uso médico e é ilegal. Veja que história curiosa e você aprende aqui, nas pitadas de história. Até a próxima!